Portal Piloto Comercial, o seu futuro na aviação começa aqui. Olá para você que está ligado no AeroNews na Flórida, aqui do Piloto Comercial. Bom, em primeiro lugar, quero mandar um abraço para a minha amiga Juliana, a Juliette Tango, que está fazendo uma série fantástica sobre os bastidores da aviação agrícola. Eu mesmo não conhecia um terço do que ela está apresentando. Parabéns, Juliana, é fantástico. E parabéns também pelo seu capacete, que eu sou fã de Star Wars, adorei seu capacete. Mandou muito bem nesse capacete aí. E também mandar um abraço para o pessoal do Canal Piloto, nossos amigos do Canal Piloto, que também estão sempre ajudando a gente na divulgação do AeroNews na Flórida, com o vídeo da semana. Obrigado, galera. Sem vocês a gente não seria nada. Bom, eu estou em Stuart, no terminal executivo, chamado aqui nos Estados Unidos de FBO, que é Fixed Base Operation, Base de Operação Fixa. Aqui é o FBO, é o terminal executivo para a aviação executiva, que chega aqui em Stuart. Então hoje eu vou apresentar para vocês como é um terminal. Ele não sai muito, visualmente muda um pouquinho de um lugar para outro, mas aqui mostra bem as facilidades que você acaba tendo disponível em todos os aeroportos. Em todos os aeroportos que eu voei aqui nos Estados Unidos, eu já tive a oportunidade de ver. A gente sempre para no terminal executivo. Então, além do serviço de abastecimento e pátio, para parar o avião no pátio, a gente tem também algumas facilidades que vocês vão conhecer hoje no AeroNews. Agora nós estamos em uma sala que é de uso para os pilotos. É uma sala de plano de voo. Aqui a gente tem à disposição do piloto um computador com impressora para você imprimir o seu plano de voo. Do lado de cá nós temos um mapa de IFR e do lado de lá um mapa visual, para voo visual. No meio é um computador onde você acessa a meteorologia em tempo real. Ali em cima tem o horário local e o Zulu. E você, através dessa sala, consegue passar seu plano. É uma facilidade que o FBO tem para a tripulação. E a gente continua aqui no FBO de Stuart. Só para vocês terem uma noção, essa aqui é a parte da cozinha. Uma lanchonetezinha que tem com material que você pode comprar nessas máquinas. São chamados aqui de Vendor Machines. Então você tem bebidas aqui, no caso refrigerantes e bebida de um modo geral, água e tudo mais. E aqui você tem alguns salgadinhos, que eles chamam de snack, né? Então você tem o salgadinho. A máquina é totalmente automatizada. Você coloca o dinheiro e ela te dá o troco em moedas aqui. Do outro lado, daqui dessa cozinha, a gente encontra a parte de café, que é cortesia. Só que, diferente do cafezinho no Brasil, aqui você tem uma quantidade enorme de opções para poder escolher o que você quer tomar. Então nós temos chocolate, temos café, temos baunilha francesa, chás. Tem uma série de sabores para você tomar gratuitamente aqui, ok? Essa é a parte de cozinha, de refeitório do FBO aqui de Stuart. Agora nós estamos entrando numa área reservada para o descanso do piloto da tripulação. É o Crew Lounge, ou Pilot's Lounge. Como nós somos pilotos, nós podemos, mesmo como estudante, quando a gente visita um FBO, a gente pode desfrutar de alguns momentos de descanso nessas salas de repouso. Aqui em Stuart, essa sala é composta por três ambientes básicos. O primeiro ambiente é um cantinho ali que você tem para dar uma estudada, dar uma leitura. O segundo ambiente é este ambiente aqui, com esses sofás e aquela cadeira, que é a cadeira de massagem, tá? Uma cadeira de massagem elétrica, onde você tem a televisão para assistir as notícias e até um joguinho de xadrez ali, caso queira descansar, descansar a cabeça se divertindo com um colega de voo. E essa sala reservada para uma pessoa, onde você pode regular a luz e tudo mais e se deitar ali naquela cadeira. Ela estica, a famosa cadeira do papai, estica a perna e tudo mais, você pode tirar um cochilo ali. E na porta, inclusive, você tem um sinal que você bota ocupado para ninguém atrapalhar o seu descanso. Essa é uma facilidade que é muito comum aqui nos Estados Unidos para tripulação. É gratuito. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês são serviços gratuitos oferecidos pelo FBO, ou seja, pela base do aeroporto para tripulação. Isso aqui é a parte do aeroporto executivo aqui nos Estados Unidos. O FBO é o atendimento executivo. Então você tem a recepção dos passageiros e, no caso, também a área de descanso do pessoal da tripulação. É isso aí, pessoal. Isso que eu mostrei é um pouquinho da realidade dos terminais executivos aqui nos Estados Unidos. A maioria dos aeroportos que eu voei durante o meu treinamento do zero ao comercial, eu encontrei esse tipo de tratamento, esse tipo de serviço oferecido, muitas vezes graciosamente para nós, nós pilotos. E, às vezes, até o Crucar, que é o carro de tripulante, você pedia no FBO o carro de tripulante, eles davam a chave do carro. Muitas vezes um carro do ano, tanque cheio, você tinha o carro por uma hora de graça. Depois é só devolver o carro, não precisa nem encher o tanque. Cortesia do FBO para nós, tripulantes, ok? Muito bem. Hoje eu vou responder, aproveitar para ir encerrando esse Aeronews, eu vou responder a pergunta do nosso amigo Rafael Pinheiro, que é piloto privado checado aí na ANAC, no Brasil. O Rafael pergunta, Vou fazer um ano de intercâmbio nos Estados Unidos. Gostaria de saber se, quando eu estiver proficiente em inglês, posso aplicar para o visto M1 dentro dos Estados Unidos e começar a fazer o curso de piloto. Bom, Rafael, olha só. A princípio, até onde eu sei, não, não pode. E não acho nem interessante você fazer isso. Por quê? É realmente legal você vir para os Estados Unidos e fazer um intercâmbio para fazer a imersão na língua inglesa e aí sim ficar rapidamente proficiente na língua inglesa. Só que lembre-se, existe uma pequena diferença entre o inglês técnico de aviação e o inglês de conversação do dia a dia. É óbvio, se você estiver fluente no inglês do dia a dia, o inglês técnico vem muito mais rápido. Não é bicho de sete cabeças essa adaptação do inglês fluente do dia a dia para o inglês da aviação no rádio, da comunicação, ok? Então, a primeira preocupação está morta. Com relação a você ficar direto para entrar nos Estados Unidos, dê o intercâmbio direto para o curso de piloto com o M1. Não pode porque você vai precisar dar entrada através da imigração nos Estados Unidos com um documento, com passaporte, com o M1 e também um documento que você vai retirar, que você vai receber da escola que você vai estudar, é um documento chamado I-20. Esse documento, ele vincula o seu tempo de entrada por um ano e libera para os Estados Unidos a informação. O governo diz, o seu aluno chegou. A escola tem que ir, então, ir num sistema e fazer um check numa caixinha lá avisando o meu aluno chegou e se apresentou a mim. Por isso que você não pode ficar direto. Você pode fazer duas coisas. Passar na escola, vem para cá, começa a estudar o inglês, vai visitar a escola de aviação, vê toda a estrutura, aquela coisa toda. Gostou? Fala com o pessoal, com o oficial de alistamento da escola e ele vai fazer a papelada, ele vai preparar uma papelada para você. Em vez de ele mandar pelo correio essa papelada, você pega esse documento, esse pacote de documentos, fica com você. Volta para o Brasil, faz a entrevista em inglês, porque você, para fazer o curso de piloto, tem que ter a proficiência em inglês. No documento do M1, da solicitação do visto M1, está lá, num dos campos, English Proficiency, é exigido. E aí a sua entrevista no consulado ou na embaixada vai ser uma parte dela em inglês. Porque eles têm que confirmar que você é proficiente em inglês. E a partir daí, eles vão emitir o visto para você. De posse desse visto, você volta para os Estados Unidos. E aí você vai dar a entrada, sim, na condição de estudante M1. É assim que funciona. Venha, faça seu intercâmbio, vá na escola, peça a documentação e aí sim, volte para o Brasil, finaliza essa sua primeira entrada no seu intercâmbio, finaliza juridicamente, faz o seu visto M1 e aí volta para os Estados Unidos com tudo para você fazer o seu curso de piloto. Beleza? Bom, galera, como ninguém é de ferro, não é só estudo, então também tem que ter um relaxamento. É por isso que hoje eu termino assim, o Iron News de hoje. Está difícil até de falar, galera, que essa cadeira está fazendo a massagem fantástica nas pernas, figurando o corpo inteiro, está muito bom. Olha que delícia. Então, galera, foi mal. A gente se vê no próximo Iron News. Agora eu vou aproveitar o meu relaxamento aqui nessa cadeira, na sala dos pilotos aqui do FBO, o terminal executivo do aeroporto de Stuart. Nossa, ele é bem forte. Um abraço, galera. Até o próximo Iron News. Portal Piloto Comercial. O seu futuro na aviação começa aqui.